No vídeo hoje a gente vai fazer o unboxing, um review de uma micro-retífica. Essa é a micro-retífica WLXY P800 que a gente recebeu da GearBest. Essa aqui é a caixa dela, ela veio um pouquinho rasgada aqui. Vamos abrir ela. E a gente tem essa maleta, vou tirar ela. E vem nessa maletinha, que é muito bonita por sinal. Veio com alguns amassadinhos aqui. Ela tem um sistema de trava aqui também. Vamos puxar isso aqui. E vamos levantar a tampa. E a gente levanta ela dessa maneira. Aqui nessa maleta é onde fica alojada todos os acessórios dessa micro-retífica. E por sinal são muitos. Aqui a gente tem ela. Ela está aqui bem pequena, essa micro-retífica. Como você pode ver aqui, aqui no detalhe, aqui no adesivo WL800. Aqui a gente tem o lugar onde a gente coloca a fonte para ligar ela. Aqui a gente tem o controlador de velocidade. A gente aumentar e diminuir. Aqui a gente tem o mandril dela. E aqui a gente tem esse pequeno botãozinho para a gente travar o mandril, para a gente conseguir apertar o que a gente for usar aqui. Vamos deixá-la de lado. Aqui está a fonte dela. Onde a gente conecta aqui. É uma fonte de 18 volts. E vou ligar essa fonte na tomada. E aqui com ela ligada já na tomada, a gente roda nessa pequena rodinha. Então você pode ver, já começa a girar aqui o mandril. Aqui está minha velocidade mais baixa. E conforme a gente vai aumentando, você vai notar pelo barulho que ela vai rodar mais rápido. E essa aqui é a rotação máxima dessa micro-retífica. E ela vai de 5.000 RPM até 18.000 RPM. Para você desligar ela, você volta tudo aqui. Até você escutar esse pequeno estralo. Agora vamos ver os acessórios que vem nessa micro-retífica. Aqui a gente consegue ver um disco para a gente estar cortando madeira. Um disco dentado. Aqui logo do lado dele tem um igual, só que um pouco menor. Vamos guardar aqui. Aqui a gente tem um outro disco, que eu não sei que material que é esse. E do lado aqui tem um que é igual, só que também é um pouco menor. Aqui a gente também tem esse tipo de disco. Aqui a gente tem todas essas pontas. A gente tem algumas aqui para a gente lixar. Essa aqui a gente usa para limpar. Esse para a gente remover pintura ou algo do tipo. Aqui como eu já havia falado. A gente tem essa caixinha com os discos. Os discos de corte. E a gente também tem as pontas para a gente conseguir prender esses discos. A gente tira aqui o parafuso. Vou pegar um disco aqui. A gente tira o parafuso. Coloca ele aqui por dentro do disco. E depois a gente aperta ele do outro lado. E essa parte a gente encaixa na micro-retífica. Aqui como eu havia falado também. A gente tem as broquinhas. Em várias medidas. Vou colocar aqui. Olha só. A gente tem as broquinhas. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos pegar os fios. E essas pontas aqui a gente encaixa aqui no multímetro. E as outras duas pontas a gente coloca onde a gente vai usar esse multímetro. E o link para você comprar a micro-retífica ou o multímetro vai estar na descrição do vídeo. Junto com o link da GearBest. Então é isso, galeirinhas. Se gostou de inscrever-se no canal, deixe seu like. Vou ler esse vídeo para estar divulgando mais ainda. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Curta a fanpage do canal que vai estar na descrição do vídeo. E se você acha que a gente pode mudar alguma coisa no canal, deixe aí nos comentários também. Então é isso, galeirinha. Valeu!